Fala galera, beleza? Estou de volta aqui com mais um vídeo de Ark Mobile, jogando aqui no intermediário na série Dicas. E um aviso rapidão aí pessoal, eu só vou começar a série Aberration no PC assim que eu me mudar para o Fijudur lá no servidor do Abel e da Medusa, para mim não perder os meus dinos que eu ganhei com tanto carinho da New Oliver, beleza? Então assim que eu tiver já instalado, eu não vou fazer uma base gigantesca, de início não né? Mas assim que eu tiver já instalado lá, que eu tiver já levado tudo o essencial lá para o Fijudur, então eu iniciarei lá a série Aberration, beleza? Então eu estou aqui, vocês podem ver, ainda estou do mesmo jeito, com a bandaninha, eu ganhei uma luva, uma BP no caso, mas vai muito couro, então eu não fiz ela, eu não tenho muito couro para fazer, ela vai cento e poucos couro para fazer, então eu deixei ela guardada ali, assim que eu tiver um couro, eu faço, porque já ajuda na minha proteção né? Na minha armadura, beleza? Então, eu dou meu humor shop, sim, basicão né? É base, a gente tem que ter um humor shop aqui para ajudar nos recursos iniciais, aí está ele, aí ó, ô vacilão, onde é que tu vai ô bicho burro? É para cá, é para te trabalhar, não é para te ficar tomando banho na água não, seu bardoso, é aqui seu animal, vem, vem mais um pouquinho, mais um pouquinho, aí beleza, então como eu disse aí ó, opa, tem mais leve aí, mais peso, é, então, aí, está vendo, ele ajuda no, a coletar palha, ajuda a coletar frutinhas pretas, isso é muito bom, deixa eu pegar essa amarelinha aqui que eu estou comendo, então já ajuda no farm de fibra aí, de palha, frutas pretas para a gente fazer narcóticos, e qual é a dica de hoje do vídeo pessoal? É, estou ligado que tem uma missão do Dilo, ela ainda não está, ela ainda não apareceu ainda para mim, eu quero ver se é, eu estou fazendo aqui narcótico aos pouquinhos, como vocês podem ver, então, apodrecer uma carninha aqui, eu já vou fazendo narcótico, então, é, é, ela ainda não, ela ainda não foi habilitada, eu não sei se é, aqui no caso, eu não sei se eu tenho que primeiro tirar uma soneca aqui para habilitar ela, ou talvez tenha que, é, está no level 10, eu acho que é no level 10 que a gente tem que estar, e tem umas notas de exploração aqui nesse local aqui pessoal, aqui o local onde eu estou é, é onde eu fiz a base no, não sei se é que era um Dilo lá em cima, aqui no Brutal, estão ligados? É, deixa eu abrir um mapa aqui para vocês verem aqui ó, estão vendo? Essa região aqui ó, eu estou tentando dar zoom, não é o PC não isso aqui, então aqui em cima é, tem dois locais com nota de exploração pessoal, tem um para cá e outro para cá, vamos nesse primeiro aqui, eu já vou de bolhadeira na mão, porque se tiver algum Dilo chato ali, eu já, ou Dilo ou um, um Raptor chato, eu já estou bem preparado né, então a nota de exploração, ela fica num, aqui ó, ela fica nessa, como é que, como é que é o nome agora, ai, meu Deus do céu, ai, agora, agora eu esqueci o nome da coisa, aqui ó, nota de exploração, ah, mas eu não recri, eu não levo 10, Puxa vida, que bosta mano, eu estou no level 8, eu estou no level 8, então não dá para ainda usar a nota de exploração, mas assim que eu chegar no level 10, eu volto aqui, beleza pessoal, eu vou, eu vou matar uns bichos aqui, para mim poder ganhar XP, porque eu já fiz aqui o meu arco, eu já fiz aqui a flecha, fiz a bolhadeira, né, então isso aqui já facilita muito, beleza, então assim que eu chegar no level 10, eu volto, é, então, anoiteceu aqui, é, e eu tenho um, um level aqui para, upar no level, vou para o level 9, então agora eu vou colocar a estamina, isso, e vamos ver se apareceu a missão aqui do, do Dilo, 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 não, não apareceu, então vamos ver essa missão aqui do, da sonequinha, é, comida, ixi, minha comida está baixa, vou ter que comer uma comidinha aqui, aí, vamos fazer aqui a missão do saco de dormir, tirar a sonequinha, certo, vamos clicar aqui na missão, por que que foi abrir o boneco, entendi, certo, juntar 20 peles, beleza, vamos tirar uma sonequinha aqui, então a gente clica aqui no, nesse ícone aqui, ó, do, do, do sono, e clica em dormir, perfeito, olha, quase fomos para o, level 10, de imediato, é, então, é, não apareceu, então eu creio que ela, apareça no level 10, então, talvez seja isso, talvez seja isso, se fotografar o Bivis aqui, eu vou ter que pesquisar, eu nunca fiz essa missão aqui, porque eu não entendi muito bem, mas eu vou pesquisar como é que ela funciona, beleza, mas então, eu vou chegar no level 10 para a gente fazer esse esquema aí da, da missão do, do Dilo, beleza, beleza, então tá aí, cheguei no level 10, é, fiz trocentas bandanas aqui, para ir upando, o problema é que elas dão só um pontinho de XP, mas já ajuda, né, já ajuda, isso aqui são bandanas comuns, beleza, e eu estou vendo aqui que a missão do Dilo não apareceu, é, por quê, ah, conhecendo seus antepassados, vamos, essa aqui é a missão do, da Nauta Exploração, então a gente vai clicar aqui, é, deixa eu ver, aonde é que ela tá marcando, ah, não é, é aqui, deixa eu ver, vai lá, vai se catar, deixa ele ser doido, tá louco, aonde é que foi, foi mostrar, tá louco, né, aí não, né, ô, ô, sem noção, ah, tem uma nota de exploração para cá, aqui perto, Bebiloide, vamos ver se vai ativar aqui pertinho, vamos lá, aqui, ó, Ó, tá vendo, agora sim, sai vacilão, vacilão aqui foi, Ué, tem outra aqui perto, aqui, eu não sabia que tinha outra aqui perto, Tem uma aqui pertinho, sério, deixa eu ver, É, é, pra cá, pra cá, pra cá, aqui, reta aqui, Correndo, Tem alguma aqui pertinho, Aqui, aqui, aqui tem uma, eu não sabia que tinha uma nota pra cá, não, Agora, cadê ela? Onde é que ela tá? Tá aqui no cantinho? Não! Ô, bando de chato, sai fora, seu idiota, aqui, ó, ó, aqui, ó, ó, toma seus bundão, Tá achando o quê? Onde é que ela tá? Aqui, cara, eu jurava, eu não sabia que tinha uma nota aqui, Eu sempre passava por aqui, nunca vim aqui, Aí, ó, conseguimos dois XP, o que é muito bom, A gente foi para o level, vamos ver quantos, Ganhamos um level, o PEI agora é dano, aí, ó, Muito bom, cara, Isso aqui é bom, E aí, liberou a missão do Dilo? Caçada o Dilo, aí, é isso que eu quero Mostrar nesse vídeo pra vocês, pessoal, beleza? Então, é, vamos voltar aqui pra nossa, Pra nossa jornada aqui, beleza, tá? Perfeito, certo, tá? É, deixa eu reparar aqui o nosso arco, Que a gente precisa de, é, fibra e madeira, tá? Aqui, deixa eu dar uma reparada no arco, Eu vou levar um pouquinho de madeira também, pra, Caso o meu arco quebre, vamos reparar aqui, Beleza, eu já vou levar esse pouquinho de madeira aqui, Eu tenho mais silix aqui, vou pegar silix, vou pegar aqui mais uma palha, É, fibra, tá de boa, vamos fazer mais, mais umas flechas aqui, Quantas dá pra fazer? Uh, legal, ótimo! Então, beleza, pessoal, é, já fiz aqui, tem bastante flecha, fiz umas boleadeiras também, Então, qual é a dica aqui? É, essa missão, ela dá um arco ascendente, não é um arco composto, Mas dá um arco ascendente desse comum aqui, Mais forte que o normal, O normal, ele tem, no caso, 50 de dano, É, 55 de dano, E 50 de durabilidade, Primeira vez que eu ganhei esse arco ascendente, Eu, Eu não sabia dessa manha, Aliás, eu nem tinha me ligado nessa manha, né, de salvamento, Mas, se eu tivesse, Lembrar, é, Descoberto isso antes, Eu tinha feito o esquema que eu vou mostrar pra vocês aqui, Como é o esquema, então? Antes da gente iniciar aqui a caçada ao DILA, A gente vai vir aqui, Vamos salvar aqui, Vamos voltar lá para o menu principal, Chegando aqui no menu principal, A gente vai vir aqui em gerenciar dados, salvos, Vamos escolher aqui um backup pra gente salvar, beleza, Tá, vamos salvar aqui no primeiro, Tá, eu salvei no primeiro, Perfeito, Tá, Vamos voltar para o jogo, Uhum, 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 Certo, Tá salvo, O que eu vou fazer agora, Eu vou ativar a missão, aqui caçada ao dilo beleza, então ela ela vai pedir prepare seu arco, então eu já tenho o arco feito aqui, encontrar dilo agora, o mapa vai mostrar tem um dilo pra cá, aqui pra frente então vamos aqui pra frente a gente vai pegar a bolhadeira ou a gente pode simplesmente matar ele facinho o arco ele tá perto é, mais pra frente é só ir pra frente ele tá por aqui cadê tu? eu não quero me aprofundar muito nessa parte aqui, porque pode ter réptor, pode ter carne e eu não tô tão tancado assim ah, tá lá ele não, aquele ali é um doce o animal é mais pra frente ainda? ô louco eu não queria vir muito aqui pra frente, porque pode ter réptor aqui até carne isso é um dodô? é um dodô mas cadê o dilo? dilinho tá perto ele tá pertinho ele deve tá aqui pra trás aqui, ó cadê você? onde é que tu se escondeu o orelhudo? essa parte que pode ter réptor pessoal aí é complicado, né? ué, mano cadê ele? ué caraca, meu cadê esse dilo? mais pra frente ainda? vamos procurar nossa olha a coleção de dadores aí mano, é sério cadê os cadê o dilo? mostra no mapa mas não mostra certinho tá, ele tá mais pra frente agora ah, tá de brincadeira com a minha cara eu não acredito que ele tá mais pra frente tá ali, ó ó o dilo é facinho de matar ele, ó dá uma flechada ó, acertei agora ele vai vir feito um debiloide aí, ó matar três dilos para para debiloide vamos dar uma recuperada aqui nas flechas antes e vamos formar aqui a a carne aí beleza onde é que está o outro? o outro tá aqui perto tá pra cá Oi menino o outro tá aqui pertinho tá aqui perto mas cadê o o miserento quer saber, ó vamos pra oh, tá ali ah, tá ali o vagabunda nossa, que erro só ir pra trás, ó e ir atirando nele ó, ó já foi já foi segundo dilo encontrado falta só mais um onde é que está o outro ah, ah, ah pra lá não negativo não vamos não vamos pra aquela parte lá pessoal é onde os réptimos estão, hein de repente você encontra e dá de cara até com um um teresino já pensou você dá de cara com um teresino nada bom, né nada saudável então aconselho vocês ficarem aqui na beirada da praia que é mais mais tranquilo opa, tem dilo pra lá tem dilo pra lá tem, tem então vamos atravessar a água por aqui, ó torcendo pra não ter nenhum nenhum espino aqui deixa eu recuperar a estamina aproveita você já já come aqui uma como é que está aqui a comida mais uma vamos comer mais uma aí bora lá então bora lá pegar aquele dinos vacilo aí tá perto, né tá, tá pertinho tá aqui pra frente ó minha fogueirinha ah tá aí o dilo vacilo opa 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 pior que agora vai vir dois idiotas quer ver aí completamos a missão ganhamos o arco deixa eu pegar isso aqui tá completamos a missão aqui essa é a missão do arco ascendente então vamos ver aqui até o pay deixa eu ver aqui primeiro ó ele tem 266 63 de durabilidade com 245 de dano ótimo excelente né o que a gente vai fazer a gente vai dar um save aqui perfeito vamos voltar lá para o menu voltando para o menu beleza tá a gente vai vir aqui em gerenciar dados o backup 1 foi salvo ali a missão antes de iniciar né a gente vai salvar agora no backup 2 como segundo save por quê agora a gente vai vir aqui no restaurar o backup 1 por quê a gente vai fazer a missão de novo e ver se vai vir um arco melhor que aquele vocês lembram que ele tinha 200 e pouco de durabilidade e 200 e pouco de dano beleza então beleza a gente aí ó a gente voltou aqui a gente pode fazer repetir a missão de novo a gente pode repetir a missão de novo quantas vezes quiser até conseguir um arco bom um arco bem top mesmo mas eu não vou mostrar matando o dilo de novo eu vou pausar aqui assim que eu matar o último dilo eu volto beleza então tá aí nossa segunda tentativa vamos ver quanto esse arco deu pra nós quanto esse arco veio olha o primeiro tinha 263 de durabilidade esse já tem 586 o dano do primeiro era 241 esse é 261 ótimo então o que eu vou fazer agora agora eu vou voltar lá pro menu beleza primeiro deixa eu pegar aqui esse coisa que eu peguei aqui dele aqui aí deixa eu farmar o corpito beleza tá vamos salvar aqui de novo tá depois eu opa o leve beleza vou voltar lá pro menu e vou salvar no backup 2 que eu salvei beleza vou salvar porque esse é melhor que o outro então agora eu vou restaurar de novo o backup 1 pra ver se consigo um arco ainda melhor que esse que nós ganhamos agora beleza então eu vou repetir esse processo várias e várias vezes até aparecer um arco bem top então pessoal eu fiz aqui várias vezes a missão e consegui um arco bem bacana aqui ó vocês lembram que aquele mais mais topzinho tinha 586 de durabilidade com 261 de dano então eu consegui um com 473 de durabilidade com 301 de dano podia tentar pegar melhor podia mas aqui a questão é mostrar a dica pra vocês de como fazer o esquema de pegar um arco ainda melhor do que a missão da beleza é meio chatinho é mas aí um arco bem melhor agora a gente vai fazer um teste aqui primeiro com um arco comum vamos dar aqui um então atirar na cara na cara na cara com a 170 é 50 e pouco né agora vamos ver com esse aqui ó aí 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 tá vendo bem mais forte deixa eu cancelar aqui aí bem mais forte essa bichinha aqui dá bastante queratina pra nós né futuramente a gente vai precisar de queratina pra parcela do piteiro né eu não peguei queratina ah peguei duas aí ó muito bom esse arco aqui é top eu peguei um com 273 mas era muito fracote de durabilidade então eu fui tentando até que consegui um bem bolado mesmo ô cego aí aí vê dá 100 e pouco de dano dependendo do local que você acerta né aí ó já morreu vamos ver se a picareta dá mais queratina vamos dar uma bizocada aqui muito bom muito bom ele não pegou nenhuma queratina que nojo os dodozinhos sofrem com esse arco aqui coitados mas então era isso pessoal essa era a dica de como conseguir um arco ascendente ainda melhor do que o que a missão da de de primeira ali beleza vocês podem tentar várias e várias vezes até vocês conseguirem um arco bem bacana toma o ladrãozinho de ovos vocês podem tentar várias e várias vezes até conseguir um arco bem bacana lembrando quanto quanto maior a dificuldade se você colocar no no intermediário no brutal vai ganhar um arco melhor ainda vamos tentar matar esse tráque aqui ai 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 corre miséria uuuuh errou corre eu não estou gostando dessa corridinha que ele está querendo dar não cadê olha lá ae matamos um tráquezão com uma com uma nossa é isso ó vai parar não filho e vê e se eu não tivesse com aquela roupitia com a roupitia não com deixa eu subir deixa eu tentar pular aqui deixa eu tentar pular aqui aí vou até tirar uma pinte aqui pra capa do vídeo uuuuh uuuuh aí então se eu não tivesse com aquela com alguns recursos com algumas partes da roupa ascendente eu já tinha levado uma boa patada aqui talvez até perder perdido vida né mas então é isso pessoal aí está a dica de como conseguir um arco ainda melhor na missão do dilo beleza então até o próximo vídeo tchau tchau